Olá, muito boa tarde, meio dia e meia. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. O Jornal da Lese, segunda edição, está começando e hoje você vai ver. Os destaques da sessão mista realizada na manhã de hoje na Assembleia Legislativa de Sergipe. Dia dos Namorados aquece as vendas no Centro Comercial de Aracaju. Junho Laranja, campanha chama atenção para a prevenção de queimaduras. As celebrações em homenagem a Santo Antônio, popularmente conhecido como Santo Casamenteiro. No quadro Sergipe tem história, vida e obra do artista Horácio Hora. Esses e outros assuntos você acompanha agora. Fique com a gente. Quinta-feira é dia de sessão mista na Lese. Os destaques a gente fica sabendo agora com a Agência de Notícias, a Lese. Bem, a repórter Stephanie Macedo acompanhou a sessão e traz para a gente todas as informações. Não é isso? Boa tarde, Stephanie. Seja bem-vinda ao Jornal da Lese, segunda edição. É com você. Obrigada, Valquíria. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos sem áudio da Stephanie aqui no estúdio. Sem áudio da Stephanie. Atenção. Não sei se para vocês que estão acompanhando pelo YouTube ou pelo canal 5.2, vocês estão com áudio. A gente está sem o áudio da Stephanie Macedo aqui. Agora vamos, Stephanie Macedo. É com você. Oi, Valquíria. Me ouve agora? Agora sim. Pode falar. Que bom, Valquíria. Então, Valquíria. Na sessão plenária de hoje, o deputado Jorge Passos pediu apoio dos colegas parlamentares para um projeto que ainda está em tramitação na casa, de sua autoria, o projeto de número 144. O deputado Jorge chegou a uma conclusão de que aquelas pessoas que estão passando por dificuldades de pagar as suas contas, como é o caso da tarifa social, que o ADESO não venha a cobrar a taxa de religação. No seu projeto, ele defende que por conta da pandemia, aquela calamidade pública, as pessoas estão com dificuldade. Já estão pagando essas contas aí com muita dificuldade e a ADESO cobra uma taxa de religação. Então, a sua proposta é que eles não tenham essa obrigatoriedade, Valquíria. E também, os deputados hoje passaram por uma sessão de votações no número de 10 proposições, sendo 8 indicações e 2 moções. A indicação é aquele processo onde os deputados pedem aos diretores de órgãos públicos, ao governador e até os prefeitos, algumas ações ou serviços que precisam ser feitos. No caso da deputada Janine Mota, ela apresentou uma moção de aplauso, onde homenageia a enfermeira Dimitri Aragão, por sua coragem, que teve em atuar durante o incêndio que houve aqui em Aracaju, no hospital doutor Nestor Iva. A deputada também pediu ao governador do estado, através de uma indicação, que viabilizasse a ampliação de uma equipe técnica no setor de urologia do hospital de cirurgia. Já o deputado Ibrahim Monteiro pediu ao governador, através da Secretaria de Inclusão Social, a distribuição de cestas básicas para os músicos do estado de Sergipe. E, por fim, o deputado Thales Sandivalmi pediu ao governador do estado de Sergipe que viabilizasse a realização de obras de asfalto à rodovia 160, no trecho que liga o povoado Pedrinhas, no município de Areia Branca, até a BR-235, Valquíria. Muito bem, obrigada pelas informações. Quem quiser saber mais, a agência de notícias Alésia não para. Tem sempre informação para vocês no site, no Instagram, no Facebook, não é mesmo, Stephanie? Exatamente, Valquíria. Essas informações que eu coloquei hoje aqui e outras informações, é só acessar aqui o site da agência de notícias, no al.se.leg.br e também nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Obrigada e até a próxima, Stephanie. Boa tarde para você. Até a próxima, Valquíria. Boa tarde também a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha, na sessão mista de ontem, na Assembleia Legislativa, cinco projetos foram apreciados e aprovados, né? Três deles de autoria do Poder Executivo. Acompanhe. Entre os projetos aprovados de autoria do Poder Executivo, um projeto de lei ordinária que cria 22 cargos da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental da administração direta, autárquica e fundacional, alterando o parágrafo único ao artigo 3 da lei nº 4.302, de 16 de novembro de 2000. O PL foi aprovado por unanimidade em redação final. Esse era um desejo que era comum, tanto do Executivo quanto do Legislativo do Estado. A ideia era que pudesse se ampliar o número de vagas de gestores na administração pública estadual. São profissionais qualificados, profissionais que têm um conhecimento específico na área de gestão, ou seja, que podem atuar na administração pública, compondo os quadros das diversas secretarias, dos diversos órgãos. De autoria do Poder Executivo, também foi aprovado o PL que cria 150 cargos da carreira de guarda de segurança do sistema prisional e altera o inciso 1 do artigo 30 da lei complementar nº 72, de 3 de junho de 2002. O projeto é mais uma medida que o governo do Estado vem adotando para aprimorar o sistema prisional sergipano, permitindo melhores resultados em matéria de gestão e administração penitenciária. Por fim, foi apreciado e aprovada do Poder Executivo o projeto de lei ordinária que institui a gratificação de atividade médica, bem como a gratificação de estímulo à interiorização para os médicos que compõem a rede de saúde do Estado, vinculados à Secretaria de Estado da Saúde. Um projeto que fala sobre gratificação dos médicos, precisa ser visto, a utilização da nomenclatura mais correta seria equiparação. O projeto visa pagar aos médicos que serão, ou que são, ou que serão contratados pela Secretaria de Estado da Saúde, exatamente o mesmo valor que eles receberiam caso fossem contratados pela Fundação Hospitalar de Saúde. Não se excluiu categoria nenhuma, as demais categorias estão equiparadas, o que a Secretaria paga e o que a Fundação paga é o mesmo valor para enfermagem, para fisioterapeutas, para nutricionistas, para técnicos, etc, etc. A única diferença era para os médicos, onde o valor era praticamente a metade ou menos que isso. Então, a gratificação vem corrigir essa distorção entre o salário pago na Fundação, onde os médicos estavam contratados temporariamente, no caso, e que serão contratados temporariamente pela SES e receberão, perceberão o mesmo valor. Ainda na sessão mista desta quarta-feira, foram aprovados por unanimidade, em redação final, dois projetos de lei ordinária e de autoria dos parlamentares. Um de autoria do deputado Adailton Martins, que declara a festa de São Pedro, da cidade de Moribeca, como patrimônio cultural e imaterial de Sergipe. E uma da deputada Gorete Reis, que institui o dia da Policial Penal do Estado de Sergipe. E olha o dia dos namorados, está movimentando o Centro Comercial de Aracaju. A expectativa é que haja crescimento nas vendas este ano. Em pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, o ticket médio utilizado pelo brasileiro para presentear no dia dos namorados será de R$ 196,00. Valor igual ao ano passado. O presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, CDL, Breno Barreto, avaliou como positivo o funcionamento das lojas no comércio e nos shoppings. Algo que não ocorreu no ano passado. A expectativa realmente é positiva. Eu acredito que tenhamos um crescimento, mesmo que leve, comparado ao ano anterior. E podemos trazer, inclusive, alguns diferenciais que ocorreram no ano passado. Como você bem lembrou, o ano passado, nesse mesmo período, nós estávamos com o comércio fechado. Diferente desse ano, que as lojas de rua já têm o seu horário, a sua condição de abertura das segundas a sextas, e as lojas de shoppings e galeria, até o sábado, atendendo ao decreto. Realmente, isso possibilita bastante a possibilidade de aumento nas vendas. Porém, também temos, diferente do ano passado, o auxílio emergencial, que era de R$ 600,00 e passou a ser de R$ 200,00. Então, isso pode haver um equilíbrio. Então, eu acredito ainda, sim, mesmo que tímido, mas que tenhamos realmente um crescimento. Para o dia dos namorados, itens como roupas, sapatos, perfumaria e cosméticos, devem puxar a lista dos preferidos. Mas há quem goste de outras opções, como bolsas, bijuterias, artigos de decoração e os eletrônicos. Diante da pesquisa que tivemos da CNDL, o SPC Brasil, aponta que a líder em vendas deverá ser vestuário, logo em seguida, por perfumaria e cosméticos, e em terceiro lugar, a de calçados. Mas logo abaixo disso daí, ainda estariam flores, bijuterias, bombons, chocolates. Então, eu acredito que essas atividades, esses presentes, deverão ser a prioridade para ser presenteado aos seus namorados no próximo dia 12 de junho, que acontecerá no próximo sábado. Nas ruas, é fácil encontrar lojas arrumadas, promoções estampadas e o clima de romance estampado pelo ar. Tudo para que o consumidor se sinta atraído e tentado a presentear o amado ou amada. É uma data bem esperada, a gente se planeja, se programa para que todo mundo tenha a oportunidade de comprar o presente dos namorados aqui em nossa loja. A gente sempre faz um VM bem atrativo para que todo o público consiga ter acesso à loja e sinta vontade de entrar nas nossas lojas. A própria empresa já traz kits bem especiais com produtos de edição limitada, produtos próprios para a data. Esse ano, nós tivemos kits especiais com pinturas de tatuadores exclusivos para deixar o presente ainda mais especial. As amigas, Érica e Sara, não quiseram perder tempo e nem as ofertas. Correram para garantir o desconto e o presente dos namorados. Dá para antecipar com os valores que são mais baixos e acessíveis. A gente tira esse tempo para dedicar aos nossos namorados para que eles sintam que nós os amamos. E por isso que a gente vem ao calçadão para procurar o melhor para eles. E se presentear não deixa de ser uma forma de demonstrar amor, fazer alguém que gostamos feliz é algo que mesmo em tempos difíceis, sempre vale um esforço. Eu dou graças a Deus porque nesses 30 anos de casado, é como se fosse todo ano, mesmo ano, todo dia, o mesmo dia. Eu agradeço a Deus todos os dias deitar e acordar e ver o rosto da minha esposa. A família é o bem maior e a família deixa o maior legado que pode existir, que é o legado da segurança, do conforto, da proteção, porque nós, pais e filhos, nos sentimos protegidos. Qual o filho que nos sente protegido pelos seus pais? E como é bom os filhos crescerem juntos dos seus pais, tendo afeto e vendo o exemplo dos seus pais no amor, na lealdade. Então é maravilhoso comemorar o dia dos namorados juntos, comprando aqui um presente para a minha esposa é graça. Ela quer um tênis para a gente caminhar, para cuidar também da saúde. E isso é muito importante. Eu sempre prefiro dar perfume mesmo. É mais prático. Eu sou zero criatividade, aí eu prefiro dar perfume mesmo. Perfume, espuma de barbear, essas coisas. E se ainda assim tiver alguém com dúvida no que levar, tem lojista garantindo que não faltará opção e ajuda para escolher. Nós temos consultores especializados que sabem indicar o melhor presente para o perfil do público que está procurando. Então nós temos presentes de todos os preços para caber no bolso de todas as pessoas e com o perfil que a pessoa procura. Lembrando que o carinho e o amor você tem que dar todos os dias do ano, né? Olha, a nova lei do licenciamento ambiental é o tema do Além da Pauta esta semana. O programa começa às duas e meia da tarde. Sara Medeiros faz o convite. Boa tarde, Sara. Oi, Val. Boa tarde. Passando para lembrar que daqui a pouquinho tem programa Além da Pauta. Nesse programa dessa quinta-feira a gente vai falar sobre a análise das novas regras da lei ambiental que está tramitando lá no Congresso Nacional. Já sabe que é um programa impedível, é um tema que mexe com a vida de todos nós cidadãos. Eu, Sara Medeiros e Cátia Santana e você também com as notícias do dia. Daqui a pouquinho esperamos por todos. Conto com a audiência de vocês. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Sara. Estaremos juntas daqui a pouquinho, então, a partir das duas e meia. A gente espera os telespectadores e internautas assistindo também. Hora do intervalo e na sequência vamos falar sobre Junho Laranja, campanha de conscientização e prevenção de queimaduras. Não sai daí, a gente volta já. Tchau. 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 Estamos de volta com o Jornal da Lese, segunda edição. E vamos aos números da pandemia. A Secretaria de Estado da Saúde registrou ontem 836 novos casos de Covid-19 e 25 óbitos. Em Sergipe, 247.141 pessoas já testaram positivo e 5.295 morreram. Estão internados 823 pacientes nos hospitais públicos e privados e 54 aguardam uma vaga de UTI. E olha, estamos no mês de conscientização e prevenção de queimaduras do Junho Laranja. Em tempos de pandemia da Covid-19, o uso do álcool se tornou uma grande preocupação dos especialistas. E por isso, o tema deste ano é álcool e fogo, mantenha o distanciamento. Contra queimaduras, prevenção é a vacina. Aqui no Nordeste, há ainda preocupação com os fogos de artifício comuns nos festejos juninos. Para falar sobre os cuidados, eu vou conversar agora com a enfermeira Vandressa Nascimento Santos. Ela é gerente da unidade de tratamento de queimados do Hospital João Alves. Boa tarde, Vandressa. Seja bem-vinda ao Jornal da Lese, segunda edição. Boa tarde, obrigada pelo convite. E é muito importante esse momento para a gente esclarecer a população, a sociedade dos cuidados e da prevenção. Como funciona essa campanha agora no mês de junho, Vandressa? A gente falou aqui agora há pouco e tem essa preocupação dos festejos juninos. Mesmo a gente sabendo que tem o decreto que não pode acender fogueira, soltar fogos, você ainda tem aquelas pessoas que se arriscam a ir soltando fogos, não é, Vandressa? Isso. O Junho Laranja é promovido pela Sociedade Brasileira de Queimaduras. É um evento nacional. Então, todos os lugares, todas as cidades que têm o centro de tratamento de queimadas, é promovido o Junho Laranja. O Junho Laranja é no intuito de esclarecer tanto os profissionais de saúde, quanto ao tratamento, quanto a população também, como devem ser as medidas de prevenção. Para evitar os danos da queimadura, a gente fez um curso dia 8 de junho e no curso a gente aborda como é feito o tratamento na unidade de queimado, quantas sequelas aquela queimadura causa para aquele paciente, como é feita a sua recuperação, o seu acompanhamento. E o que a gente mais enfatiza no curso é a prevenção e o primeiro atendimento ao paciente queimado. A gente sabe que quanto mais tempo um agente que está causando a queimadura em contato com a pele, maior a profundidade daquela queimadura. Então, a gente notou que com o passar dos anos, esse primeiro atendimento melhorou bastante. O curso, ele abrange todo o Sergipe. Então, são vários profissionais de outros municípios que acompanham esse curso. E a gente notou que houve uma melhora sim no primeiro atendimento ao queimado. O queimado chega na instituição melhor tratado, melhor conduzido. O ano passado, lendo as notícias, acompanhando as informações, nós tivemos quase 85% de queda relacionada a 2019, nesse período de São João. Não é isso, Andressa? Isso mesmo. Para ter uma ideia, no centro de queimados, em 2020, em 2019, nós admitimos 180 pacientes no ano de 2019. No ano de 2020, esse número mudou, baixou para 150 atendimentos. Esses atendimentos que eu estou passando são os pacientes que precisam de internação. Porque mais pacientes são admitidos, são recebidos no Uzi, faz o primeiro atendimento e é encaminhado à unidade básica de saúde. Então, a gente notou sim que teve um decréscimo devido à pandemia, devido às restrições, o isolamento. Então, teve menos acidentes. Só que notamos, contrapartida, que houve um aumento de queimaduras por álcool ou até a gasolina. Então, as pessoas usando muito álcool em casa, né, para higienização das mãos, ou para acender churrasqueira, ou até para higienização da casa. A gente teve casos de acidente da pessoa deixar armazenada a cozinha, né, o recipiente com álcool. E aí, o povo está lá cozinhando alguma coisa, não percebe, e aí vai e manipula aquele recipiente com álcool. É onde chama mesmo, né, chama o fogo e acontece a explosão daquele recipiente e a pessoa se queima. Então, assim, a gente vê que as queimaduras são totalmente inevitáveis. Então, a gente precisa trabalhar muito nisso, na prevenção. Então, o junho laranja, ao conversar sobre as queimaduras, as queimaduras, é importante falar, que acontecem durante todo o ano. Quando teve o aumento do gás, aumentou muito a queimadura por álcool, porque as pessoas cozinhando com álcool. Então, a gente veio, conversou, orientou, para ter os cuidados. Verdade, é importante. É importante ter os devidos cuidados, acho que tudo isso começa na própria casa da gente, né. A gente, tomando os devidos cuidados, a gente não aumenta esse número e faz com que diminua cada vez mais. Então, gente, vamos manter todos os cuidados. A gente agradece a Vandressa hoje com a gente aqui no Jornal da Lese, segunda decisão. E o espaço está aberto. Quando tiver divulgação, pode mandar para a gente também, tá bom, Vandressa? Maravilha. Quero deixar um alerta para toda a população. Queimou, resfria a queimadura imediatamente. Coloca debaixo do chuveiro. Se está pegando fogo, a pessoa orienta que a pessoa deita no chão, enrola, que a chama vai se apagar. E esfria a queimadura imediatamente. Melhor do que pegar a pessoa queimada e sair correndo para o hospital, é colocar a pessoa em água corrente. Então, segurança total. Obrigada, viu, Vandressa, pelas informações. Obrigada. Tchau, tchau, boa tarde. Bem, agora, gente, a vida e obra de Horácio Oria é o tema de hoje do quadro Sergipe Tem História. O desenhista e retratista nascido em Laranjeiras é um dos maiores artistas de nosso estado. Vamos conferir. A Cidade Laranjeira sempre foi o berço de grandes artistas, poetas e escritores. E é por essa razão que ficou conhecida como Atenas Sergipana. E é lá, no século XIX, que nasce um dos maiores nomes da arte de Sergipe, Horácio Oria, em 17 de setembro de 1853. Na época, Laranjeiras era a cidade mais próspera da província, devido às atividades açucareiras e sua localização privilegiada, as margens do rio Cotiguiba. Foi lá onde Horácio Oria passou toda a sua infância, fazendo parte de uma família tradicional da província de Sergipe. Em 1875, Horácio Oria ganhou do Império uma bolsa de estudos na Europa, onde passou seis anos na Escola de Belas Artes e na Escola Municipal de Desenho em Paris, na França. Ele foi aluno do consagrado escultor Justine Marie Lecque, além de ter conhecido e convivido com outras personalidades, como o pintor Alexander Cabanel, o escultor François Michel e a baronesa de Catumbi, dona Júlia Alves Pereira da Cunha, a quem retratou. Foi nessa época, também em Paris, que o artista recebeu o prêmio no concurso geral entre todas as escolas de arte da cidade e o título de aluno modelo. Em 1881, Horácio Oria retorna a Sergipe, com a esperança de se manter com sua arte. Mas não foi bem essa realidade que ele encontrou. Em 1884, Horácio Oria vai para a Bahia. Lá, ele expõe 42 de suas obras e recebe da Academia de Belas Artes o diploma de membro correspondente acadêmico de mérito, antes de voltar a Paris, retomando sua carreira artística na capital francesa. Foi lá que ele fixou sua residência e seu atelier. Horácio, que iniciou sua carreira ainda criança, tornou-se um excelente desenhista e retratista, adotando os estilos românticos e realistas. Era reconhecido por suas belas paisagens, além de ser muito requisitado para pintar retratos de pessoas ilustres da sociedade. Mais tarde, ficaria fascinado com o surgimento do impressionismo, um estilo que tinha como características utilizar a luz e o movimento utilizando o pincel com pinceladas soltas. Quatro anos mais tarde, depois do retorno à capital francesa, ele adoece e é amparado na casa de seu grande amigo, o Sr. Michel, até sua morte em 1º de março de 1890. A maioria de suas obras foram inspiradas por poemas e obras literárias, como a obra Perisseci, baseada no livro O Guarani, de José L. Alencar, e a obra Outono, inspirada por um poema de Vitor Hugo. Essas são consideradas duas de suas obras-primas. Atualmente, grande parte do seu acervo pode ser visto no Museu Histórico de Sergipe e no Palácio Museu Olímpio Campos. Então acompanhe nos próximos episódios mais curiosidades históricas para você. Até lá! Bacana, né? Conhecer um pouco mais do nosso estado no Sergipe Tem História. Quinta-feira tem mais. E olha, próximo domingo, dia 13 de junho, é o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Em Aracaju, as celebrações já começaram. Nascido em Lisboa, Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua, morreu no dia 13 de junho de 1231. Foi inicialmente um frade agostiniano, antes de entrar para a Ordem de São Francisco de Assis, também chamada de Ordem Franciscana. Apesar de ser família rica, sempre lutou em favor dos menos favorecidos. Durante a trezena, fiéis demonstram devoção ao santo, cujo principal ensinamento é o amor e o respeito ao próximo. Santo Antônio é um santo próximo do povo. Ele mesmo foi um homem próximo, que viveu junto das pessoas, que se preocupava com a situação dos mais pobres, que pregava esperança. Então, Santo Antônio tem que ser procurado por nós também hoje, como alguém que nos aproxima de Deus. Porque o próprio Deus, nosso Pai, fez-se próximo de nós, na pessoa de Jesus, que veio ao nosso encontro, que se fez um de nós. Então, eu creio que esta é a grande mensagem de Santo Antônio. Por exemplo, este ano, o tema da festa é Santo Antônio escolheu a vida e a defendeu com a palavra, com a palavra de Deus e com a própria vida. Ele, de fato, defendeu. Mesmo em tempos de pandemia, as comemorações a Santo Antônio este ano serão com missa e adorações presenciais. Ainda que com os protocolos de segurança sendo exigidos. Nós estamos trabalhando com dois lugares de celebração aqui e na Igreja do Espírito Santo. No dia 13 não teremos movimentação aqui, só a igreja aberta, justamente para favorecer a esperança. Mas nada de aglomeração, né? A gente tem que passar alguns sufocos porque as pessoas querem, né? Mas eu diria que o mais importante para nós é a mensagem que nós estamos passando, não só nas celebrações que nós podemos fazer presencialmente, mas nas mídias da nossa paróquia. E a vocês mesmos que nos veem ao nosso encontro, é colocar então essa mensagem de Santo Antônio. É um homem que, de fato, se preocupa com o outro, porque o outro pertence a Deus. Há 20 anos, a dona de casa Maria Denise se veste assim, para homenagear e agradecer as graças alcançadas junto a Santo Antônio. Muitos anos eu venho recebendo essas graças de Santo Antônio. Devoção de muitas graças que eu recebo. Já tem 20 anos que eu venho nesse traje e tudo que eu peço ele me recontribui. Josi diz que foram muitas as graças alcançadas por obra de Santo Antônio. Inclusive, esse ano eu estou aqui hoje, essas três de tarde, pagando a penitência que Santo Antônio me deu e me dá sempre. E se, para muitos nordestinos, Santo Antônio ganhou fama de santo casamenteiro, para os católicos, suas obras vão muito além de histórias engraçadas da cultura popular. O povo precisa, precisa de saúde, precisa de emprego. Então o povo vai atribuindo aos santos certas, vamos dizer assim, certas especialidades. Então cada santo tem uma especialidade, Santa Luzia dos olhos e assim por diante. Então vejam só, Santo Antônio é santo casamenteiro no Brasil, porque em outros países ele não é conhecido como casamenteiro. Ele é uma tradição, vamos dizer assim, do folclore e da cultura brasileira. E a gente tem que entender o seguinte, as moças iam para as festas em Santo Antônio, a trezena, eram 13 dias. E aí era muito mais possível encontrar um parceiro, né? Com as saídas à noite, já que era mais livre. Mas, no entanto, Santo Antônio protegeu a família, né? E a gente quer que ele proteja também os casamentos, dia 12, dia dos namorados, né? Mas veja, não é uma especialidade em Santo Antônio. Embora que tenha tradições. Pelo sim ou pelo não, a professora Sara, que é devota de Santo Antônio, carrega consigo o nome do santo no bairro onde mora, na igreja que frequenta e até no nome do marido. O que você pedir, ele está aqui para ajudar. Eu sou tão devota que eu nasci no bairro de Santo Antônio, moro no bairro de Santo Antônio, casei na igreja de Santo Antônio e continuo no Santo Antônio. Viva Santo Antônio! O Jornal da Lese, segunda edição, está chegando ao fim. Você pode acompanhar a TV A Lese nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do arroba TV A Lese 5.2, no Twitter, arroba TV A Lese, no nosso canal do YouTube. E a gente encerra hoje o som de Elivaldinho do Acordeon. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Eu já fui um sertanejo, trabalhador no sertão, em nossa fazenda velha, servida de admiração, enquanto eu corri pro gato, até rasguei meu jibão. Eu também já carreei com quatro bois educado, já levantei muito cedo pra tirar o leite do gato. No tempo que eu era novo, meu pai não tinha empregado. Eu também sou motorista, vou aumentar meu valor. Conheço o Brasil inteiro, pra onde manda eu vou. Trabalho com qualquer máquina, mas seja ela qual for.